Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo falando sobre uma coisa que tem me incomodado, gente, mas não é de agora, não. É uma coisa que tem me incomodado há tempos, acho que há seis meses atrás, mais ou menos. Eu até falei isso nos meus stories do meu Instagram, sobre coisas que eu tenho reparado na nossa geração. E uma dessas coisas que me deixa bem intrigada, assim, bem incomodada, é a falta de proatividade. Presta atenção nesse vídeo que no final você vai entender. Há um tempo atrás, há uns seis meses atrás, eu vi que uma menina postou um vídeo da música Lindo S. Quando tava em alta lá, lindo, lindo, lindo S, vocês sabem qual música que é? E a menina deixou assim nos comentários, música Lindo S. E aí uma menina perguntou embaixo, pelo amor de Deus, qual é o nome dessa música? Vamos lá. Tava escrito na legenda, nome da música Lindo S. A pessoa poderia ter lido a legenda, certo? Certo. Mas vamos fingir que a pessoa não leu a legenda. A menina tava cantando o refrão, e o refrão da música como é? Lindo, lindo, lindo S. Glória, glória, eu te dou. É uma música intuitiva. Se a pessoa quisesse mesmo saber o nome da música, se ela estivesse interessada em saber, era só jogar no Google. Lindo, lindo S. Glória, glória, eu te dou. Apareceria lá a música, certo? Certo. Não tô falando isso pra humilhar ninguém que perguntou e tal. Ah, não é porque não pode perguntar o nome da música. Pode perguntar o nome da música. Mas com essas poucas coisas, a gente pode perceber que a nossa geração gosta de tudo de mão beijada. Não se tem mais o esforço de procurar as coisas, não se tem mais o esforço de conseguir as coisas. Às vezes eu vejo até, gente, coisinhas assim dessas blogueiras. Elas postam, sei lá, o cabelo todo liso, uma trancinha aqui do lado, prendeu com um grampinho. E eu vejo comentário, ah, foi esse tutorial desse penteado pra gente. Gente. A blogueira tá com o cabelo liso e uma trancinha aqui, pendurada com um grampo. É só isso, uma trança pendurada com um grampo. Dá pra ver. Eu não vou ser chata desse jeito. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de olhar e falar, nossa, é assim que faz. E precisam de uma direção. Mas o que eu tô falando é um exemplo pra nossa geração, não só em coisas pequenas, mas em coisas maiores. E muitas vezes a gente não leva isso só pro nosso relacionamento físico aqui na Terra, em relação a tutoriais e legendas e enfim. A gente leva isso pro nosso relacionamento com Deus. Vou dar um exemplo pra você. Você chega e fala, Senhor, eu sinto para que o meu chamado é pro Canadá, o senhor já me confirmou várias vezes. Estuda a cultura do país. Estuda inglês, sabe? Mesmo que você não fale fluentemente, é importante que você saiba pelo menos falar um oi, falar um bom dia. Coisas básicas pra você poder se comunicar. Ai, Ariane, mas então você tá limitando o poder de Deus. Porque Deus pode te dar dom de falar em novas línguas. Se você tinha tempo, se você tinha condições, se você tinha como, e você ficou bestando, você acha mesmo, você acha mesmo que você vai ter o dom de línguas na hora, assim, pra pregar a palavra? Repetindo mais uma vez, isso que eu tô falando é em caso de desleixo, tá, galera? É em caso de que você... É em caso que eu sei que você pode, mas você não se esforçou. Você acha mesmo que você vai ter o dom de línguas lá na hora? A gente quer tudo nas mãos, galera. Não só nesse exemplo de música, nesse exemplo de legenda, mas em relação à nossa vida com Deus, sabe? Tem uma música que é muito... que ela mexe muito comigo, que ela fala assim... Cara, Deus vai agir no impossível na sua vida. Tem coisas que você mesmo pode fazer. Você pode se esforçar, você pode lutar, que Deus vai honrar seu esforço. Deus vai falar, olha o esforço do meu filho. Eu vou honrar o esforço do meu filho. Porque, olha, no que ele podia, ele se esforçou. No que o meu filho tinha de condições, ele deu o melhor dele e agora ele tá desfrutando do que eu tenho pra ele. Vou honrar o meu filho. Na palavra, existem vários exemplos de pessoas que se esforçaram. Um dos exemplos que eu acho muito legal, assim, que é uma coisa que a gente pode se atentar, é o exemplo de Davi. Davi, quando ele foi ungido a rei por Samuel, Samuel chegou lá na casa, viu todos os irmãos de Davi, e aí ele perguntou pro pai dele, pro pai de Davi, você tem mais um filho? Ele falou, tem, tá lá, apacentando as ovelhas. Manda chamar ele. Mandou chamar Davi, é esse mesmo que Deus escolheu, vou ungir a rei. Davi vai ser ungido a rei, beleza. Samuel ungiu Davi. Quando Davi foi falar com Saúl lá, que ele era capaz de enfrentar Golias, ele falou assim, olha, eu sou capaz, porque uma vez eu tava lá apacentando as ovelhas, e veio um urso, e eu matei. Veio também um leão, eu acho, e eu matei também. Então, Davi não era totalmente despreparado, assim como as pessoas pensam. Ah, é só um menininho que Deus ungiu lá, Deus vai trabalhar na sua vida, mesmo que você não tenha que fazer nada. Não, Davi tava trabalhando antes. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? A mulher do fluxo de sangue poderia ter ficado esperando, ah não, Jesus pode passar aqui. Ele deve saber da minha história, mas não, ela enfrentou a multidão. Cara, é isso que a gente tem que fazer na nossa vida, a gente tem que enfrentar a multidão. Aí Ariane, algo que eu não consigo fluir, conversa com Deus, sabe? Faz o possível, porque Deus se encarrega de fazer o impossível. Galera, eu não quero que vocês entendam essa mensagem, como se eu estivesse dizendo que você precisa ser autossuficiente, porque isso a gente só vai vencer com a força e com o poder de Cristo nas nossas vidas. Mas Deus nos dá estratégias, e Deus nos dá força, pra que nós consigamos fazer coisas possíveis pra gente, pra que Ele possa realizar o impossível na nossa vida. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir pra me ajudar. Tem outros vídeos devocionais aqui, que eu vou começar a fazer mais. e espero que você tenha gostado desse vídeo. E é isso aí, um beijo. E não façamos parte dessa geração Nutella, galera, porque tá difícil.